Pelo menos era assim né, se você comprou o jogo na Steam, você abria automaticamente a Battle Night pra abrir o jogo, você tá abrindo direto Cara, eu sei que é porque eu só tenho vida social, mas vou ver se a Caramel tá online Mano, eu vou jogar só mais um pouco viu, só até mais umas 10 e meia Tá cedo Até 10 e meia? 3 e meia, depois eu volto, só preciso ler o Google Cloud e a Wats Qual tá aquela parada lá? É Na moral, tô com vontade de jogar de Basto, mano Joga Que? Basto Ah, eu acho que quem queria jogar de Munster era o Arthur, a primeira jogada de Munster Coloquem todos no chão Personagem mais basicão do jogo As chamas da libertação parte Mas lembro Ela não consegue jogar se não tiver um time bom Cara, ele joga pelo console e não... Joga, pô Tem gente que sobe pro GM usando só ela Porque tipo assim Caralho O negócio dela é segurar, segurar pocket, entendeu? Segurar uma pessoa só, um exemplo Sim Um raio azul, não deixar essa pessoa morrer e distribuir Se você ficar distribuindo e depois focar numa pessoa só A pessoa não vai morrer Mas automaticamente o povo fica falando que fica muito pobre Não é aprender a jogar de Mercy É aprender a jogar de Zenhata O que? Porque o Zenhata ele não cura direito, o Zenhata ele dá dano Então eu deixo a bolinha de cura em um cara Lança... Espera aí rapidamente Lança depois lá no... No... No Discord, o link desse vídeo, meu Teremos a paz para destruir os seus Doro, tem vídeo no TikToks Da ele a... Da ele... Mas como que é com Zenhata, cara? A bolinha de dano dele que eu não entendo como... A bolinha de dano dele... A bolinha de dano dele dá 25% a mais de dano em... Na verdade faz a pessoa receber 25% a mais de dano É, mas nem precisa focar agora nisso, mano Depois você vê E o boost damage da Mercy? Boost damage é quase a mesma coisa Ela dá mais 25% de dano Uhum Aí você acha que Mercy Zenhata dá certo? Só... Só é um milagre Ontem deu Só é um milagre Você morreu quantas vezes nesse... Nesse negócio aí? Nem eu lembro, mano Nesse período aí, ô Lucas Morreu quantas vezes? Mercy Zenhata não... Não segura tanque, mano Certo Tão 어떤 encontrar esse Ranzi aqui? É, o Ranzi Tava tentando lembrar o nome dele Eu creio que ele a morre também Pass, tinha um lá em cima Renzo, filha da puta Renzo, filha da puta Ok, ok Primeira, pra caralho O que você tá fazendo aí dentro? Filando o time Quem é que tá? Entende Ó o Hanza aí, ó o Hanza aí, ó Me potencializa aqui, Arthur Ah, nem dá Nem dá, só me fure, me fure, me fure Filipe 1 Nossa, o cara me combo Costa, Lucas Vou tentar voltar Se não, tentar morrer Nossa, eu não mato, velho Só que ele cura muito No servidor, mano Caraca, a internet se importou aqui, tá muito ruim ou é só na região onde tu mora? Tá bom Ai, eu sei Tô falando, mano Vai tomar no cu, viado Caralho, esse Hanza tá impossível Que Hanza? Tá impossível todo o personagem dessa porra aqui Ah, vai tomar no cu Lucas, cê tá, cê tá indo sem levantar o braço pra cima de um Bastion, cara Para de se matar, maluco Eu não vi o Bastion Eu não vi o Bastion Eu não vi o Bastion Não, ele tava do meu lado Foi mal, foi mal É a mesma coisa da sua frente, cê tem um unit ocuro, cara Vamo, robô Eu fui lenta pra ir A6, pegado Dragão, meio Aca Pode mandar lá no geral Geral, bem-vindo Um dos primeiros lá Junta aqui na carga, junta aqui na carga pra O robô bater Não, não, não Tô falando Tô falando Não, tudo vai vir Não, não Deixem eles pegarem o robô Aca 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 E aí, volta, volta, volta! Tô tentando! Porra, cara! Tá me focando? Então vai de base! Vai de base porque você é otário! Mata o Lúcio, mano! Aí, ó! Os três de vida! A gente tá imortal com essa droga de centralização! Porra, eu percebi agora! Tão atrás, tá? Deu, mano! Ai, morri! Lucimei, consta! E a cara continuava me dando uma sai perto! Porra, eu tô travado! E eu nem... Tá, 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 tá... Os caras me chitando, maluco! Meu Deus! E aí... 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 O tempo de vida, mano! Nossa, Play Viral! Não tô entendendo! Eles estão deixando nós vim? Não! Ir a costa! Bora! Pronto! Não, mas por que eles deixaram aqui dentro? O game de lixo ganhou o jogo. O cara ficou puto com o game de lixo até agora falando. Acho que não é o mesmo não. Não, o... Ah, caga, quem? Olha quem fala, 7x4. Porra, ali. Jogou bem. Meu deus. O Levi, tu já acabou aí. O mesmo clip ficou tudo. Não, mano, tu é bom. Ah, mano, eu desisto de entender só dando esse jeito. É foda, né, mano? O Levi, você já tem o passe? Não. Na verdade, por que eu não desbloqueei o Malga ainda, sendo que eu desbloqueado no console? Não entendi. Tu tinha comprado o passe aquela vez? Não. Mas eu tinha desbloqueado porque eu fechei o passe. O último passe eu fechei. O mesmo gratuito eu fechei. Quando que vira a temporada? Hã? Quando que vira a temporada? Geralmente é 60 dias. É. Agora é só... É só mais. É. 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 o levyen ta tomando pau de um cara que ta no console eu vou viajar tchau aaaah BX1 é foda, né? Aqui fica invisível muito rápido Muito estranho Ah, filha da mãe Filha da mãe Aí é foda, né? Dois tem contra uma... Uma merda Caralho, mas o que o boneco faz? Aí, Ramato, tu vai te errar, vai Meu Deus do céu Meu Deus do céu Acho que você não vai conseguir jogar nesse mapa e desenhar até não Ah, eu já vou até morrer uma e depois eu troco se eu não gostar Puta, tu vai de... Da bichinho que corre, aí fodeu Na real... Na real... A Lesene é um dos personagens mais retardados pra se combar Porque... Mas, ô... Dá pra combar em questão de jogabilidade O que que é retardado de combate? Azut A orb com ela é muito retardado Porque... Ah tá, eu deixo a orb nela, né? Não Se você colocar a orb em alguém E alguém tem 200, 300 de vida E você... E ela for Em cima dessa pessoa com orb A pessoa vai morrer quase instantânea Ah sim, cara Tem um dana Fudido, né? E agora... Conhecer o desconhecido Entendi Pô, coloquei a orb na cura, velho Pocas, tá parado Ah, é só orb som se você não estiver no campo de visão Joga pra mim de novo, gente Tá, eu consigo jogar bem Tem ato aqui em cima Tem que jogar dentro de ponta Não vai dar nem É... Não vai dar nem ou não? Porque eu peguei Só o lado Eu vi Eu vi Tem que jogar dentro de ponta Matei Caralho Caralho Cadê vocês? Ah, é legal Moira Tuta Na pu... Vai se fuder Vai nem sentir eles não Não, não Não, não Não dá pra ir Pô... Tá veio Opa! Opa! eu não matei ninguém, mano isso ai é normal, Lucas pra você é normal sorte que você tá lá na puta que pariu, mano você não ia te bater porque buscar respostas na ultima vi 17 kill 28 assistências que isso ah tá, assistência é isso só seguir só seguir e apertar F no caso dele é apertar o botão da analogica essa porcara esse mapa de Lijiang tem que chegar primeiro no ponto e ter que ganhar a fight dentro do ponto é que depende totalmente do Arthur agora de mim? aham porque a outra fura não vai furar vai dai, Lucas é pra fightar no ponto eu sei, cara eu tava segurando os caras, meu segurando quem, doido? os caras nem tinham chegado no ponto não, eu tava segurando ganhando o ponto o Souljone tá carregado até o Souljone carregado ai pega, pega o in-hack, pega o in-hack pega o in-hack tem gente na direita aqui tem gente na direita aqui já foi embora quem é que tá lá na frente do Parry eu tô sozinho o Levi o Levi tá aqui do lado direita vem 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 E aí? É, não tem lust não, então tá vindo por lá. O cara saiu? Ah não, só saiu foi o outro. Você sai? Tá direito de novo. É, o sol foi cancelado. Bordogs entrou no jogo. Boa, boa. 1% pra ninguém entrar com nós, hein. Trapou. Nem todos nós somos cientistas, mas isso não é motivo para sermos descuidados. Deixa eu ver. Curei pouco a última partida, mano. Eu dei mais dano do que cura. Só consigo curar de perto. Ah não, mas isso aqui é o resumão, né? Não sei se tomaram pouco dano. Ah, fora. Caralho, Levi. Você deu um TP ali que me ajudou, mano. Travei a mira em você antes. E o TP foi depois. É ranzo, é macaco agora. Tem TP pra trás se quiser. Pega o macaco, pega o macaco que tá sozinho. Ó, pulou. Então não esquece da frente, tá? Eu passo agora. Tem um soldado ali. Voltei. Voltei em você, Lucas. Tá tudo fechado lá em cima. Ah, em cima na mesa aqui. Aqui. Eu tinha visto aí em cima. Eu tinha visto aí. A última vez que eu vi. Já tá vindo aqui. Chegando. Tá, tá um guardar. Vem aqui no ponto. Carrega mais rápido. Tem a chave preta. Tem. Tem a chave preta. Tem a chave preta. Tem. Tem. Tem a chave preta. Tem. 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 Tem que tp pra trás, cezinha avançando. Outro fitor. Ah, da hora o tp. Na hora que eu fui apertar o... Ae, tão indo ponto. Ae, ele aí atrás. Ah, eu voltei pra não morrer o Tad. E é assim que se sobe de hunt. Eu quero jogar hunt. Eu to louco pra jogar hunt. Quando a gente chegar no platina a gente não vai conseguir nem atirar mais, só te avisando. Da nada. Uhum. Quando cê vê um nitrão da vida, cê não vai querer nem jogar mais. O bicho só vai te acertar hs. Tá. Carinha falou, eu entrei já perdendo. Bom de baixo, join guys. Bom de baixo. Um sem cura. Boa. E medo. É. Pelo menos tem dois personagens que se dão vida, né? Eu vou pegar. Como assim? Ah. E aí se cura, soldado se cura. Ah, tá sim. Entendi. Mais vinte minutos, hein guys. Uhum. Uhum. Meu fone também tá descarregando, então... Eu vou ficar sem falar nada aí por enquanto. Tá. Beleza. E aí.. E aí.. Sei. Carregando, carregando Nossa, mano, o carro da Tom Martin tá muito lindo, véi Não achei tanto não, hein Eu achei que eles não usaram tanto Ô, aquele carro verde, se ele for rápido vai ser muito engraçado Eu não lembro qual é o nome Eu não lembro o nome agora É aqui que é a plataforma de streaming Patrocinando aquele time Aquele equipe, né Caralho, 3 minutos, baixar a partida e 3 minutos de partida Porra Tchau Tchau Olá Cara, eu não sei como é que faz pra adicionar moderador. Hum, boa, eu não sei também. Eu quero colocar moderador. Bora, porra. Livre não vai escolher não? Por que buscar respostas quando não sabemos a pergunta? Cadê ele? Ele foi pegar alguma coisa e deve tá voltando. Não, ele tá ali o fone dele, se carregou lembrei agora. Voltei. Não sei se deu tempo de carregar muita coisa não. Peraí, se carregou o fone nesse tempo. Sim, e ele, tipo assim, ele descarrega muito devagar e carrega muito rápido. Caralho. Quem é meu Lúcio? Deve ter carregado uns 40 minutos, talvez. Menos. Pega o mono, né mano? A barreira caiu. Caraca. Tô muito rápido. Tô sem cura mano. Ah, estão desenhados. Parece que perdi o equilíbrio Teremos a paz, custe o que custar Caralho, fui solado Eu não desistir Não consigo Só está fograda não eu Luz e Zeny não tanca a diva não Entra aí eu, sua puta do caralho Sai do buraco Lucas, sai do buraco Eu não tava achando espaço pra virar pra lá mano Eu fiquei com medo de eu sair pela porta e eles pegarem você Eu gosto que você fica boa comigo, só que não O cara aqui todo jogo Oxi Mano, aonde serve esse ângulo pra me matar ali, sendo que tava atrás da barreira Tá bom Mano, pode ter certeza que você vai bolar comigo daqui a pouco Lucas, cadê você? Tô ultado Eu tô ultado Pega a Zarya aí Lucas, treina a Zarya aí maluco Eu vou, o foda que eu já tô... Coz 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 E Foda Coz Ninguém que tá lá atrás Forbei A carga está se movendo. Porra, eu ultendo assim, todo mundo morreu. Agora é tarde. O que só tem monodiva, mano? Que chato, cara. Cara, a diva ficou muito mais OP depois dessa última DLC. Ficou OP, mano. A única coisa que mudou foi na ult. A ult ficou só um tiquinho mais forte, só um tiquinho. Ah, como se ela não fosse muito, né? Ela é fraca, mano. No geralzão, a diva é muito fraca. Caralho. Por que, por exemplo, se... Deixa eu ver. Se você pegar um só personagem contra ela de suporte, um só personagem contra ela de DPS, ela já quase não joga. Agora, se tiver um tanque que é a counter dela, ela já não joga. Você pode colocar qualquer outro personagem lá para apoiar as áreas, ela já não joga mais. A diva não consegue ficar viva no jogo. Caralho. Que diva depende... Pra tancar, ela depende da matriz. E se você pega um personagem que dá dano e ela não consegue absorver o dano... Aí a comp e counter de diva mais clássica que tem. Você pega uma Zarya, você pega um Reaper, uma Symmetra... Pega uma Brigitte... E... Uma Mercy e pronto. A Mercy, ela não vai conseguir comer a vida dela mesmo. Eu tô no strings. Mano, esse jogo não tem recoil, velho. É absurdo isso. É... O soldado tinha antes. E era bem alto até. Tipo assim... Tirar o recoil dele foi o que fez ele ficar um personagem utilizável. Mas, por causa do recoil, era mais fácil você jogar de Bastion andando no jogo. Do que jogar com ele. Caralho. Sim, sem usar o modo Torreta. Até porque o modo Torreta era pra ficar parado, né? Não andava. Estou operacional de novo. Hmm, faz sentido. E o Bastion se curava, pô. O cara, o jogo mudou muito então, mano. Mudou, pô. Ele sofreu... Foi um rework em geral. Se você procurar o vídeo dele no... No Overwatch 1. Você vai ver que a ult dele também era diferente. A ult dele era uma missa. Um chunk mesmo. Não um morteiro. Mas... O Bastion ficou assim por ontem. Em... No campeonato que eu joguei, né? Que a gente... Que o... Meu time ganhou e tal. É... Um... Nas quartas de finais. Uma das estratégias que a gente tinha era o Bastion mãozinha. Eu não virava... Eu não... Eu não podia ficar modo torreto. Eu só andava. Eu andava atirando. Porque se... Se você ficava modo torreto e ficasse parado. Você automaticamente era alvo fácil. Então vinha a D.Va. Aí é foda, mano. Uma D.Va com folha, por exemplo, das áreas e pronto. Entendi. Você era aniquilado pela D.Va. E a D.Va dava... Ela ficava... Seis segundos disparando mísseis. E cada míssel, se eu não me engano, era 15 ou 20 de dano. Aí juntava com o dano de perto dela e pronto. Ela sozinha levava o Clash. Aí vinha uma M.A.S. porquetada junto com ela e pronto. Clash era aniquilado em 2 segundos. Opa, rapaziada. Opa, rapaziada. Desenhar. Mercy, boa. Agora vamo ver se vai ressar. Cara, aí é foda dividir IPC. Tem um brother meu que tá jogando com nós aí, que é o Levi. É a mesma situação. Aí é foda, tá ligado? Sabe qual é o mais foda que dividir IPC? É nem ter o tempo certo pra jogar. É um ídolo. É o foda de quando você consegue um tempo legal pra jogar. Com o pessoal e tudo mais. Foi do maior. Não morreu, não. Tá foquetado. Ficando um robô aqui. Ai, caralho. De boa. Nossa, não vi. Hum, boa. A Luido ainda tá aqui na direita e o Robin tá cá atrás. Pode matar ela. Tomei um tiro dela agora. Que legal não vencer mais saco. Por isso que é bom, mano. Trampar e ter seu próprio dinheirinho, tá ligado? Comprar essas coisas. É foda acordar, ter que trabalhar todo dia. Mas, pô. Comprar essas coisas e ninguém te incomoda, tá ligado? Como é? Que legal. Tô sem mira pra matar aquela Luido ali. Tô acostumei ainda a jogar. É fato, eu não entendi não. Tá com uma cura só, Lucas. Eu vi, eu tô recuando, só que o cara tá me empurrando pra trás. Merda. Ninguém dos caras vai... Nossa, eu não fio. Morra. Aqui, senão. Aqui, aqui, aqui. Não, 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 não. Tá, né? Matei o gordão. Boa. Incrível, o Makri tem uma Mercy na bunda dele. E ele não tá matando. Tinha uma Mercy na Mercy. Amém. Ficou com o peido da vida, mano. Um metro. Boa, rapaziada. Cinco mil de dano, velho. Faz isso. Pronto. Você morre menos, não é possível. Caraca, nem morri. No console eu morro mais. Caraca, nem morri. Boa. Não, a Weedle com a mira durona, mano. Foi mesmo. Caraca, meu. Aí. Marmel, fica de olho aí. Saideira. Se é a noite nem jogada, eu entendo. Saideira. Saideira, só que você saia agora. Saideira minha. Beleza. Beleza. Eu nunca soube o tempo, tá ligado? Agora eu sei. Mas de boa, cara. Quanto que é o fuso? Quanto que é o fuso lá? São três horas de fuso. Eu não sabia que era três horas não, mano. Eu sabia que tinha fuso horário, mas não sabia que era isso tudo. Tu vai jogar mais, Weedle? Ah, mano. Acho que sim. Vou jogando contigo até... O que eu ia pensar? Tu já baixou o valor antes, cara? Eu conto ou tu contas, tu? O que? Eu não te contei não que o valor antes que... Pravou o PC. Nossa, o bicho tacou... Tacou tudo no Ultra. E bugou com a renderização do jogo. Não, mas não foi eu. Ele puxou automaticamente. Ele puxou ainda mó estranho, cara. Daí eu não consegui mexer em nada, nem configurar. Daí de forçar pra fechamento do aplicativo, ele não abriu mais. Daí eu não consegui nem desinstalar. Tinha que fazer o maior core pra instalar ele. Tenta instalar pela Epic. Porra, tem que usar a Epic pra jogar. É... Pudeção. Ah, mano. Vai dizer que você tem preconceito com a Epic Games agora também? Tenho, porque eu não consigo... Um monte de coisa, mano. Mano, você por causa da Epic Games, você tem acho que um zilhão de jogos por causa da Epic Games, mano. E sabe qual jogo que eu utilizo a Epic Games pra jogar? Ah. Por que buscar respostas? Overwatch... Overwatch as zilhão. Ah. Então você recomprou todos aqueles jogos que você ganhou? Não. Não recomprei nenhum. Sim. Não, não comprei não. Que jogo que eu comprei, Arthur? Na Epic? Eu não comprei nenhum na... Ah, não. Na Epic eu só comprei... Eu comprei muito da Epic, tipo... E ele comprou um monte também lá. The Witch. Um monte de coisa ele comprou. Aí ele tá falando que ele não quer jogar na Epic. Então ele vai... Ele vai comprar tudo na Steam, né? Não, mano. E eu vou poder jogar. Eu vou poder jogar. Pior que ele tá comprando na Steam, mano. É muito doido, mano. Eu não tô comprando a Steam, não. O seu falador. Claro que tá, velho. Tu comprou o Truck. Tu comprou... Tu comprou dois junto com o outro também. Qual que era o outro? Tu comprou o GTA IV e o... Então, pô. Ele só o Speed Hit. Então, pô. Mas eles vocês não têm o na Epic. Hum, tá. Teremos a paz, custe o que custar. Ah, é esse botão quiet. Nossa, tava fazendo errado até agora. Tô brincando. Por quê? Eu desço. Interessante. Bom, se eu encontrar galhos, avisarei. HS no Lucas, HS no Lucas, HS no Lucas. Capeture, é minha. Muito mais. Bem que você avisou que a D.Va não aguenta. Não aguenta, não, pô. Eu vou ir pra casa da minha. Cara, eu tô perdido aqui. Pera aí. Fica foda. Eu morri. Pura Mercy. Lucas. Eu tentei voltar, mas eu não consegui. Falou certo. Eu tentei voltar. Eu não sei se eu entendi muita coisa, não. Tentei voltar, mas eu não consegui. Eu já tinha usado o escudo. Bora, bora. Tem que pegar aquela Mei lá. Ah, tomar no cu, Mei. E aí. Anda com muito de vida. Toca pro modo canhão, toca pro modo canhão. Um breve inconveniente. Eu lhe darei a brilhante. Meu Deus, velho. Que que o Lucas ultou. Os caras estão me caçando a cada 2 segundos ali. Eu marquei sem querer, marquei sem querer. Eu lhe darei a brilhante. Fudeu, fudeu, fudeu. Sai dai, recuo. Sai dai, sai dai. Recuo pra dentro do ponto. Ah, merda. Merda, filha da puta. Eu não consigo nem entrar ai. Tô voltando. O Lucas segurou até 96. 93, mano. É, se o Lúcio morrer acabou a fight aqui. É, a gente perdeu essa rodada. Não, a gente perdeu essa rodada. Eu não tenho o TP pra ir pra lá, não. Mas eu vou. Dá sim, dá sim, confio. É, se os erros de cálculos serão o seu preço. Só entra, foda-se. Eu só, só usei o TP pra entrar. De resto... Só um milagre, faça um milagre. Ah, merda. Eu fiquei do lado, porra. Porra, eu fiquei do lado. Eu quase levei esse escovo. Não. Merda. Não. Eu fiquei do ladinho, viado. Ela deve ter pegado o hit. Um pixel lá da puta que pariu da bota desse personagem. Mas você não tinha o L1 seu não? Pra se transformar no potente lá e levantar a mão? Se você levantar a mão, você não morre não, pô. É o ult dela? Aí, ele não sabia desse... O quê?! Ai, não, Lucas. O quê?! O quê?! Mano, eu ensinei esse troço desde o início. Não, não, pro Hamatra, eu não tinha. Eu não tinha o Hamatra. Eu tava jogando daquela vez. Lucas, você... Eu tava jogando... Olha... O Hamatra chegou na sua frente, na frente do Max, Levantou a mão e tancou sua ult. Aí você falou, mano, o Hamatra tanca é minha ult. Eu falei, sim, o Hamatra tanca é sua ult, cara. Cara, eu não lembro, então. Foi mal, foi mal. Errei, foi moleque, desculpa. Errei, foi moleque legal agora, tá? Pega ela, pega ela, pega ela, pega ela. Tá velho, tô. Eu acho que não há. Recua, recua, se tiver pouca vida, mano. Ah, mas aí é sacanagem demais. Por que buscar respostas quando não sabemos a pergunta? Eu tinha pego um pixel de HS muito... Me ajuda a levar essa diva? Obrigado. Vai matar àまり cards Só vai morrer pra torrentinha. Ou não. Universo canta para mim! Mas ai, Lucy e Zeny é sacanagem A gente vai morrer no próximo push ai dos caras Os caras luxando a gente morre A barreira falhou Focaram em mim ali Tem mim? Que bom dano Tô focando em mim Tô focando em mim Recu e levanta a mão É o que acabei de fazer TP, TP, TP Ah, é o Danilo Oxi, oxi Ah, ratearam Ratearam na minha Volta, bolo, bolo Vai, 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 vai E pronto Ratearam muito na minha Me deixaram vivo Eu vou trocar o pixel, tá? Eu não vou ficar no meio Vou ficar mais de canto aqui Fica aqui, ó Aqui, olha onde eu tô aqui Aqui, ó Ih, mano Aham Ah, tô de 8, tá? Qualquer coisa eu dou TP pra você ir pra... Pra esquerda Ah, a mina que congela, velho Ela foi curada Tô com ult Tá bom Eu voltei pra... Retardar eles E só eu tava entrando se a... Se a... Diva entrasse Literaliana, saiu do jogo Galera, não aguenta não Desquita Manda uma batida aí Manda uma batida aí Eu vou desabombinha Ou não Ah Não sei Qualquer personagem que consiga se salvar de cair no buraco, pra mim tá bom Puta Puta, tem buraco Levin é um Lúciozinho ali Pô, Levin, porque você não fala que você vai usar, que eu sempre vou andando aí com a semana panada Eu sempre coloco Eu sempre coloco Eu já tô no meio Me ajudo que eu já morri Já morri Cês... Cês tão lá atrás, mano É pra ficar dentro do ponto, maluco Espera, cara Eu tô indo pro ponto e vocês morrem Lucas, é você que tem que tá no ponto primeiro, velho Que que eu falei, Levi Cê usou a parada e eu não vi E eu morri, eu morri Mano, eu usei a parada lá atrás, Lucas E eu falei o que pra ti Que eu não vi E quando eu fui perceber Tô malu... É Se você quiser fazer milagre Não tinha como não Eu tava sem nada os poderes já Ah, tu só volta, mano Cê tá com um Lúcio e um Zeny Se esse bicho te conseguir curar um pouquinho já é muita coisa Ah, tá bom Adormeci Adormeci Uai Barreira quase escotada Tá bom A vela escorrega agora A vela escorrega agora Cadê alguém comigo? Porra Tchau Tchau